Mundo louco Amores de papel De tão pouco Que lembram Babel Quero ser um rio Livre do meu jeito Ser navio Dentro do teu peito Posso ser senhor do tempo Podes ser dona do mar Vamos nas asas do vento Vamos a qualquer lugar Beba um copo nos teus olhos Entre a mágoa e o azul Na tua saia de folhas Quando sopro o vento sul E se queres viver assim Nos escombros do meu teto Voa por dentro de mim Sonho azul no meu afeto Posso ser senhor do tempo Podes ser dona do mar Vamos nas asas do vento Vamos a qualquer lugar Sobre a mágoa e o azul no meu afeto A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL